Rapaz do céu, tá certo isso? A resposta é... Não Com vocês, o cara do momento Eu, MC Fraviano de 2024, tá ligado? O cara do momento, tá ligado? Naquele jeito, esquece O... Narcbeat Todos os momentos da minha vida, essa deus tá escrevendo Todos os dias Pega a visão, porque o bagulho é doido Hoje o papai só tem corrente de ouro Pega a visão, o bagulho é doido Pega a visão, hoje eu tô animado E pra quem duvidou Vem comigo assim Já até caiu do cavalo E quem falou que eu não ia vencer? Quem falou que eu não ia chegar? Pega a visão, porque o bagulho é doido Hoje eu tô em outro patamar E quem falou que eu não ia vencer? Quem falou que eu não ia chegar? Pega a visão, porque o bagulho é doido Hoje eu tô em outro patamar Muita gente me desmerece Me bota apelido, igualmente Mas eu não ligo, de cabeça erguida E cada dia que se passa, hoje eu sou o rei da rima Então pega a visão, eu mando logo o papo E quem duvidou, hoje tá do meu lado Hoje tá do meu lado Pra quem desmereceu o meu passado Naquele jeito Hoje quer colar Antigamente Nas antigas que é engraçado, tá ligado? Antigamente só me maltratava Antigamente só me esculachava Agora eu tô estourado na internet Hoje eles querem colar Igualmente Fala que eu sou bom Fala que eu sou maravilhoso Porque eu não falava isso no passado Hoje quer colar do meu lado É engraçado pra caramba No passado não era assim Agora que eu tô visualizando Os cara acorda comigo, tá ligado? O pique doido do caramba Mas é assim, daquele jeito Pega a visão Sai do meu pé Invejoso, por favor Sai de ré Pega a visão Sai do meu pé Invejoso, por favor O que vai Sai de ré Oh yeah Sai de ré Naquele pique assim Tu vira e fala Sai do meu pé E nunca mais volta